FATEC de Arasatuba tá fazendo uma campanha, gente, pra recolher lixo eletrônico. Quem tem um celular em casa, um computador velho, nunca sabe o que fazer, né? Então fique atento ao recado da repórter Jéssica Tabas, que tá de volta pra conversar com a gente. Tabas. Oi de novo, Casa Grande. Olha só, o objetivo dessa ação promovida aí pela FATEC é conscientizar a população sobre o descarte sustentável e adequado de materiais como celulares, como você mesmo disse, computadores, pilhas, baterias e também outros equipamentos. Mas pra falar mais sobre essa ação aqui ao meu lado, está o Romulo Della Lata, que é aluno da instituição e também participante desse projeto. Romulo, bom dia. Diz pra gente, essa ação é realizada pelos alunos e também professores da universidade, né? Isso, bom dia. Está ocorrendo durante a semana de tecnologia, será a primeira vez dessa campanha, espero que seja um sucesso e está sendo organizado por alunos e professores da instituição. Me diz uma coisa, além desses materiais que eu citei, quais outros podem aí ser descartados pela população? CDs, DVDs, controles remotos, monitores antigos, qualquer equipamento eletrônico que você tiver parado na sua casa. Bom, e pra descartar esses materiais a pessoa tem que ir até a FATEC mesmo, né? Até qual dia? Isso, até dia 12 de maio, durante a semana de tecnologia e a Progetec. Vai ter uma equipe preparada pra atender a população, pra fazer o recolhimento do material. Então é só chegar lá e descartar. Me diz só pra finalizar, por que que é importante, Romulo, descartar esse tipo de aparelho, de equipamento nos locais corretos? Porque esses materiais, eles possuem substâncias que quando descartados inadequadamente, podem poluir o solo e dessa forma o meio ambiente. E estamos tentando evitar que isso ocorra. Ah, certo. Vale mesmo a conscientização. Obrigada pela participação aqui ao vivo com a gente. Bom, então só pra lembrar, o material que vocês têm aí em casa, que pode ser descartado, tem que ser levado pra FATEC de Araçatuba, que fica na Avenida Prestes Maia, número 1764, até o dia 12 de maio, próxima sexta-feira, das 8 da manhã até as 9 e meia da noite. Casa Grande. Tá certo, Tabas, dica. Importante, tem muita gente que não sabe o que fazer, então tem essa recomendação que a Jéssica Tabas trouxe pra gente ao vivo. Obrigado pela participação, bom dia pra você. Tchau, tchau.